Música Beleza pessoal? Bom dia Quero fazer um Um vídeo aqui pra vocês Mostrando aqui ó Ó Passarinho cantando que lindo Vamos lá Aqui tem um trigo pra cá Vamos ver Então onde que esse trigo sai Ó pra vocês verem que bacana E olha gente como que Como que tá seco Que até aqui no meio da No meio da mata Você vê que Que as plantas estão meia murchas Isso é triste viu Aí ó Vamos me acompanhar Eu vou fazer um vídeo pra vocês aqui Pra vocês me acompanhar Ó Tentando essa natureza maravilhosa Aí ó Vamos lá Ó Que natureza maravilhosa Gente Que lugar bacana Que aqui É E acompanha aí Ó O passarinho cantando aqui Olha Ali tem uma mesa O pessoal O pessoal O que tiver aqui E aí A trilha Trilha segue lá pra cima Pra lá Olha um pedaço aqui Pra vocês Ó Ó A cerca aqui ó Ó A cerca E aqui ó A trilha Sobe pra lá Vai subindo Vai subindo Né Muito bacana aqui gente Olha que lugar Lugar de mata Fechada Muito bacana Demais aqui Eu gosto De estar nisso aqui Gente Eu quero falar pra você Que gosta De um Mandada pela natureza Renova as forças Da gente O ânimo da gente Olha aí Maravilha Sejam todos Bem-vindos Aí Ó Escuta os passarinhos Escuta os passarinhos Que lugar bacana 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 Que acompanha aqui a beirada Que lugar bacana Que lugar bacana Que lugar bacana Que lugar bacana Muito, muito É isso aí gente, valeu O vídeo foi esse aí Obrigado hein Acompanhando aí as margens do rio As margens do rio Ivaí Valeu Alô meu povo Alô meu povo Não esquece daquele Aquele joinha maroto Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Muito bacana Muito bacana Valeu, não esquece aquele joinha Aquele comentário bacana aí Valeu gente Até o próximo Até o próximo Até o próximo Até o próximo E aí